Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Um excelente domingo, uma excelente semana que tá vindo por aí Que Deus abençoe muito a sua vida, que todos os seus sonhos se realizem Obrigado por estar aqui com o Ronaldo, né? Já somos mais de 332 mil inscritos aqui no canal E eu conto com vocês pra que continuem compartilhando os vídeos, pra deixar o seu like, o seu comentário Enfim, ajude o Ronaldo aí a chegar aos 400 mil inscritos até o final do ano É possível, tá? Só depende de vocês, meninas e meninos que eu tanto amo Gente, olha, hoje eu vim trazer pra vocês uma notícia que misericórdia Ontem eu noticiei pra vocês que parece que o Gustavo tava aí, né, visitando uma clínica de reabilitação Pois é, parece que, né, essa separação mexeu muito com ele Não deveria ter mexido, né, porque foi ele que iniciou isso tudo, né Procurando a Andressa Suíta, dizendo pra ela, ainda de madrugada, acordando ela que não queria mais nada com ela Mas dizem por aí, né, gente, que ele anda com depressão E eu consigo até entender a dor do Gustavo Lima Porque o Gustavo já passou por muitas situações, né, gente Perdeu a irmã, perdeu a mãe, né E agora tá prestes de perder a sua família também Graças a Deus que não é pela morte, né Porque infelizmente a mãe e a irmã faleceram Mas tá perdendo a família, né, gente Algo tão precioso realmente, né Que ele deveria repensar isso tudo Só que existe aquela história também, quando não existe amor Por que que você vai continuar aqui naquele relacionamento que já não funciona, né Nós que estamos de fora, nós olhamos e percebemos, tentamos entender Mas no final das contas, quem tem que tomar a decisão realmente é o casal, né Não adianta a gente querer que o casal fique juntos, sendo que não existe amor, né Vai ser algo forçado só pra fazer com que o público fique feliz Eu não acho isso legal Bem, eu espero que ele se interne realmente, né Como tem comentado por aí Em alguns canais de notícia Mas o mais importante aqui é Gente, é o que eu vi hoje Hoje, acordei de manhã, fui pesquisar pra entender o que tá acontecendo, né Antes de falar com vocês sobre essa história da internação E o que que o Gustavo fez ontem à noite Eu vou deixar o link do meu Instagram debaixo Pra que vocês comecem a me seguir lá Fazer parte da família, tá bem O Ronaldo Sempre responde Se você me enviar uma mensagem lá no Instagram Gente, Gustavo Lima Depois de ter visto, ser visto, né Na tal da clínica lá Né, parece que ele vai ser internado À noite já foi pra São Paulo Fazer o que? Participar de uma festa Isso mesmo, gente A cara de felicidade do Gustavo Lima Não é a cara de uma pessoa que tá triste Por causa da separação, não, tá Dizem que essa festa ele foi Porque, né Seria mais ou menos uma despedida Despedida de casado ou de solteiro A gente não sabe Mas uma despedida, né Pra ele realmente depois dessa festa E se internar na clínica Nós não temos essa informação confirmada Mas é aquilo, né As pessoas falam, aumentam, né Mas não inventam, né Meninas e meninos E outra coisa, gente Vocês viram que a Andressa Suíta Deu a curtida em uma postagem na internet? Eu vou até ler pra vocês Antes de mostrar as imagens do Gustavo Lima Olha a curtida que a Andressa Suíta deu nessa postagem Olha o que diz a postagem Tem gente que erra com você E depois age como se errado fosse a sua reação E não o vacilo dela Vou repetir Tem gente que erra com você E depois age como se errado fosse a sua reação E não o vacilo dela Vou deixar vocês pensando Tá bem? Comente aí de baixo O que vocês acharam Do que ela curtiu Estranho isso, né? Será que eu ia em direta pro Gustavo Lima? Vamos então a essa nota Olha isso, meninas e meninos Gustavo Lima reaparece em festa de aniversário em São Paulo Vou colocar as imagens pra vocês Olha isso, gente O que aconteceu Se a vida pessoal de Gustavo Lima está turbulenta A profissional segue de vento em poupa O cantor reapareceu ontem à noite, sábado, dia 24 Cantando em festa fechada No aniversário do empresário Rodrigo Bonádia em São Paulo Olha isso Rodrigo Bonádia é diretor comercial da Petroplus Empresa do ramo automobilístico A festa que reuniu a alta sociedade de São Paulo Também teve show de Bruno Da dupla Bruno e Marrone É outros também que não devem ficar juntos durante muito mais tempo Porque vocês viram as humilhações aí Que um dos integrantes aí dessa dupla Do Bruno e Marrone tem passado nas lives Eu acho que isso é uma falta de respeito enorme Mas continuando aqui o contexto Um dos convidados foi o secretário executivo do Ministério das Comunicações Grandes coisas, né? O que ele está fazendo pra gente? Nada Gente Olha Vou deixar aqui Olha só Olha aí a foto Olha isso Olha nos olhos do Gustavo Limão Vocês acham realmente Que ele está triste? Ou você acha que ele está sorrindo Mas por dentro ele está acabado? Não está com cara de quem está querendo ser realmente Ser internado Mudar de vida Parar com a cachaçada Porque um dos grandes problemas De separação de casais Nós sabemos que é a bebida alcoólica, né gente? Infelizmente as pessoas enchem a cara E acabam se envolvendo com amantes A história das amantes também Nós não podemos esquecer Que continua por aí no ar Foram desmentidos algumas Mas eu acredito que o Gustavo Lima Tenha sim uma lista enorme de amantes Aí eu quero que vocês deixem aí nos comentários Meninas e meninos Vocês acham que isso é um compromisso Que o Gustavo Lima tinha já agendado? Ou seria mais ou menos uma despedida ali Entre amigos nessa festa Pra ele ser internado? Vocês gostariam que o Gustavo Lima fosse internado? Deixe aí nos comentários Fiquem ligadas aqui Meninas e meninos Não esqueça de compartilhar os vídeos, né? Pra que outras pessoas conheçam o canal E saibam também o que está acontecendo Com a história do Gustavo Lima Próximo vídeo é Misericórdia Ainda estou pensando se eu vou fazer esse vídeo próximo Porque é algo assim Que vai mudar realmente a história do mundo, tá bem? Até daqui a pouquinho Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Não tem sido fácil viver longe de você Passos de razão aqui tentando sobreviver Te amo e sempre te amarei Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Você sabe que eu tentei Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei Mas tudo na vida até o fim Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side Asas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falo comigo Me disse que pra trás eu não pude olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo Oh, oh, oh I miss you, I love you I need you in my life I cry for you every day I wish you here by my side